De acordo com a família, o Ricardo Ribeiro Duque, ele saiu de casa. No domingo, eles moram ali no Conjunto Vera Cruz 1, saída para a Trindade. Ele saiu de casa, avisou somente o pai, dizendo que estava indo até a casa da namorada. Só que ele não chegou nem a avisar a namorada que estava indo, tá? Então ele teria desaparecido nesse meio tempo, nesse caminho até a casa da namorada. Ele disse que ia dormir por lá, mas sequer chegou. O carro acabou sendo encontrado na segunda-feira por volta de 3 horas da tarde no setor Campinas, bem em frente à loja que o Ricardo trabalha. O carro estava estacionado, estava em estado normal, aliás, não tinha nada, não tinha batida, não tinha nenhum outro problema, só que ele foi estacionado como se o Ricardo estivesse com muita pressa, como se ele estivesse estacionado ali e saído às pressas. Bom, a família desconfia que outra pessoa tenha deixado o carro ali. Como o Ricardo não foi trabalhar ontem, a loja acabou ficando fechada, os funcionários, os vizinhos estranharam a situação, chegaram a ligar para a família e falaram, ó, o carro do Ricardo está aqui na porta. E aí a família foi até lá e constatou que de fato o Ricardo não estava, apenas o veículo. O dono da loja chegou a abrir a loja e tudo mais, só que o Ricardo não apareceu. Agora a família e ali os vizinhos da loja também estão atrás de câmeras de segurança que possam ter flagrado, né, quem deixou o carro e também flagrado toda a movimentação do Ricardo se ele esteve ali naquele local, né, Nayara? Que tristeza, né? Imagina o desespero dessa família, o Ricardo que foi visitar a namorada, sumiu domingo, hoje, terça-feira, e a família ainda não tem informações sobre ele. A gente vai ficar aqui na torcida, né, Michele, para, enfim, ele aparecer o mais rápido possível. O telefone está aí na sua tela, se você tiver informações, tiver visto o Ricardo, qualquer informação que possa ajudar essa família, a polícia também, o telefone está aí, ó, 62-991-62-4642, ou também 190 da Polícia Militar e 197 da Polícia Civil. É importante, claro, se você tiver informações concretas, tá, gente, trote essas coisas, pelo amor de Deus, não atrapalha essas investigações e não atrapalha a vida dessa família que já está em desespero, em busca do ente querido que desapareceu no domingo e hoje, terça-feira. A gente está aqui na torcida para ele ser encontrado logo.